Música Na última segunda-feira, o clube de tênis Dom Pedro II foi palco de uma das noites mais esperadas pelos corredores de Juiz de Fora, a premiação do 27º ranking de corridas de rua. 32 categorias foram premiadas, entre elas os campeões gerais por equipe, pessoas com deficiência e 14 faixas etárias, tanto no masculino quanto no feminino. Vitória para a Secretaria de Esportes, que se sente extremamente honrada com toda essa participação. Tantas pessoas que participaram do ranking no ano de 2013, que para o ano de 2014 possamos trabalhar corrigindo, melhorando, acrescentando, para que o sucesso seja ainda maior. Com 11 títulos, Andrileia do Carmo Souza recebeu o prêmio de campeã geral feminina, com 211 pontos. No masculino, pela quinta vez campeão do ranking, Josemar Fernandes conquistou o primeiro lugar com 238 pontos. A gente vinha com treinamento forte, treinamento bom, e assim, é um incentivo bom para mim, que o ano que vem eu começo com mais exposição, mais alegria para correr, sendo o quinto ano campeão direto do ranking. Para outras informações, acesse o site da Prefeitura ou ligue para 3690 7829.